Meus cabelos ao vento se vão Sobrando um macio feito canção Cintilão na luz do amanhecer Encantam meu coração a bater No mar dançam com a brisa suave Como sereia em seus sonhos nave Refletem o brilho do sol dourado Teus cabelos me deixam encantado Teus cabelos são como poesia Cada fio escreve nossa história um dia Em qualquer lugar sempre radiante És maravilhosa num só instante Pelas ruas da cidade a caminhar Teus cabelos livres a balançar Envolvei-me num feitiço sem fim Basta um olhar para estar em mim No mar dançam com a brisa suave Como sereia em seus sonhos nave Refletem o brilho do sol dourado Teus cabelos me deixam encantado Teus cabelos são como poesia Cada fio escreve nossa história um dia Em qualquer lugar sempre radiante És maravilhosa num só instante Pelas ruas da cidade a caminhar Teus cabelos livres a balançar Envolvei-me num feitiço sem fim Basta um olhar para estar em mim Não só instante Da noite estrelada eles reluzendo Como o céu que as estrelas seduzem Teus cabelos numa dança lunar Sempre me fazem sonhar e amar Teus cabelos são como poesia Cada fio escreve nossa história um dia Em qualquer lugar sempre radiante És maravilhosa num só instante